Estou aqui na Viela 8, saindo daqui da Vila Nova Tegas, e eu estou com essa aqui dantesca. Isso aqui tinha uma árvore que tiraram, o cara fez uma obra, a prefeitura embargou e derrubou. Quando ela derrubou, aconteceu o que há três semanas atrás, caiu essa parte aqui do muro, e agora o que era ruim ficou pior. Ficou pior por quê? Porque isso aqui, se cair mais barreira ali, vai cair a casa lá em cima. E aqui, olha só como é que está essa obra. Parado, olha o ferro ali, crianças vêm com aqui, olha o ferro que está aqui. Ferro, tudo retorcido, e aqui está entulho puro, aqui na comunidade Vitor Thomas. A gente pede, a gente fala, a gente denuncia, a gente faz ofícios. O fato é, a prefeitura não fez nada até o momento. Esse vídeo é um ofício. Cidadão, entrando de uma vez por todas, o vereador não faz obra. Assim como você e eu, ele cobra o prefeito. E é isso que nós estamos fazendo aqui, cobrando a gestão. Tudo começa e termina com o cidadão. Valeu esse vídeo, divulgue, porque a gente está procurando que você também tenha consciência dessa situação aqui. Tchau, tchau.